Vai afundar bastante Pega o remo, traz o remo lá E rascou no gaio Quebra o galho tio A corredeira vai levar ele embora Pega lá Mas onde? Pega lá o remo Ficou bom? Parou, parou Joga a corda Joga a corda Tira a galhada Tira a galhada As cordas Esquerda, esquerda Vai bis, salva eles Vai no peixe É pesado Para o peixe Manco Até suei Ficou bom hein? Ficou top Nossa, olha o neve Que jogada hein Olha o armário Agora nós temos que proteger ele a prova de bala É, tem que ter o motor Pega a corredeira Pega a corredeira, está remando o corpo Força o motor, tem que ter muita força Te vejo em qualquer cidade Coloca lá Senta no banco de trás e faz um leme Está filmando velho? Não, não Está só vendo Com o zoom As bombas azul As bombas azul Joga a corda Com o pau Pegue a corda Com o pau Ô, o Vitor morreu lá Tio O Vitor Joga o vídeo sozinho Que cidade termina assim O que é a prova Redenópolis Te vejo em Redenópolis Eu não corto Eu não corto Rulei, errou Ou o ar e meio de corda Deixa eu ver se é a corda Olha o Vitor brincando Vai se encontra lá Te vejo em Redenópolis Redenópolis pede você lá Vai tio, cadê minha Vai Vai pra lateral Vai pra lateral Vai pegar o caiaque Prazer mais marinheiro Eu vou lá Eu vou lá Pega o caixa Vai pra lateral